Imagens mostram passageiros saindo desesperadamente de um avião em chamas. Um avião modelo Sukhoi Superjet da companhia russa Aeroflot fez um pouso forçado na Rússia. O fato aconteceu no domingo, dia 5, devido a um incêndio a bordo. O incidente fez pelo menos 41 vítimas fatais, segundo autoridades russas. As imagens são impressionantes. Você é um presidente simpático, brinca Silvio Santos com Jair Bolsonaro. Você é um presidente muito simpático, brincou Silvio Santos com Jair Bolsonaro durante uma entrevista. O presidente da república visitou os estúdios do SBT e foi entrevistado por Silvio Santos. Bom, você é um prato cheio, ainda vai poder tratar de um monte de assunto que colocaram aqui. Não, aqui o mais importante é previdência, não tem liberdade econômica, não. Loucura, viciado em adrenalina quase cai de penhasco na Noruega. Imagens de drone mostram um viciado em adrenalina caminhando ao longo de um quilômetro de slackline, entre dois penhascos em Kerajak, na Noruega. Como mostra a filmagem, um homem não identificado perdeu o equilíbrio durante a travessia. Ele quase caiu, mas uma corda de segurança salvou a vida dele. Música